Se eu pudesse entrincar a terra toda e sentir-lhe um paladar, seria mais feliz um momento. Mas eu nem sempre quero ser feliz. É preciso ser de vez em quando infeliz, para se poder ser natural. Nem tudo é dias de sol e a chuva, quando falta muito, pede-se. Por isso, tomo a infelicidade com a felicidade. Naturalmente, como quem não estranha que haja montanhas e planícies, e que haja rochedos e erva. O que é preciso é ser-se natural e calmo, na felicidade ou na infelicidade. Sentir como quem olha, pensar como quem anda. E quando se vai morrer, lembrar-se de que o dia morre, e que o poente é belo e é bela a noite que fica. Assim é e assim seja.